Quem pode consolar-nos? Quem pode dar-nos mais forças? Jesus que sobretudo recebeu de Deus poder. Quem pode consolar-nos neste peregrinar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos mais forças? Quem pode nos socorrer? Aquele que por piedade foi na cruz por nós morrer. Jesus que sobretudo recebeu de Deus poder. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. E esperemos noite e dia, só em Cristo, irmão, mulher. Por um caminho plano Nos guiará Jesus Ele nos ilumina Com sua eterna luz É Ele que nos envia Vindade, graça e poder E neste mundo de trevas Nos fará resplandecer Vindando a jornada Sua face irei em você Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. Esperemos noite e dia, só em Cristo, irmão, mulher. Amém Num A